Corredores inteiros com centenas, ou será, milhares de aparelhos eletrônicos. São caixas de som amplificadas, equipamentos de som e principalmente televisores. Tudo é catalogado pela ordem de serviço, mas os funcionários da loja já perderam até a conta de quantos eletrônicos estão guardados aqui. Muitos deles foram deixados pelos donos para o conserto, mas acabou abandonada. A maioria, há quase quatro anos. Eles acham que não compensa o conserto, né? A maioria das vezes aí deixa, aí o aparelho fica, passa esse tempo todo aqui. E às vezes, com o tempo, às vezes passa dois, três anos, o cliente ainda vem procurar pelo aparelho e saber se ainda se encontra aqui. Nos casos em que o aparelho eletrônico é depositado em uma assistência, os órgãos de defesa do consumidor orientam. O prestador de serviço deve preparar um contrato com as disposições gerais em relação ao depósito, tempo de prestação de serviço e entrega. E com tantos equipamentos empilhados, às vezes, a solução encontrada pelos responsáveis pela loja é tentar devolver os eletrônicos para o fabricante. Isso, às vezes a gente tenta entrar em contato com o cliente, então eles devolvem para o fabricante para fazer o descarte. Doar não pode? Doar não pode. E o gerente está correto. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços não pode vender, alienar ou sequer doar o produto depositado pelo consumidor para receber algum tipo de serviço, a menos se houver expressa aceitação do proprietário ou autorização judicial.